Deus é meu Senhor e Rei Ao gol da minha vida eu sei Tudo que vier a mim não temerei Protetor de mim assim se fez Pra sempre que era assim viver Temeram Deus que sempre me amou Do mundo a minha vida resgatou Da mão do inimigo me livrou Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele vai Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele vai Livre agora só em Ti, Jesus 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 Temeram Deus que sempre me amou Do mundo a minha vida resgatou Da mão do inimigo me livrou Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele vai Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele vai Livre agora só em Ti, Jesus Livre agora só em Ti, Jesus A liberdade resgatou Livre agora só em Ti, Jesus A minha vida resgatou Livre agora só em Ti, Jesus A liberdade resgatou Livre agora só em Ti, Jesus A minha vida resgatou Livre agora só em Ti, Jesus Livre agora só em Ti, Jesus Livre agora só em Ti, Jesus A liberdade resgatou Livre agora só em Ti, Jesus A liberdade resgatou Amém.